Tempo agora para o nosso Magazine Desporto, da autoria de Marco Martins. Desporto. As eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, que vai decorrer no Catar, aproximam-se cada vez mais do fim. Dois países já alcançaram o apuramento e juntaram-se ao país anfitrião, a Alemanha e a Dinamarca. Quanto aos países lusófonos, apenas Cabo Verde, Portugal e Brasil ainda podem carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo. No continente africano, os tubarões azuis venceram a Libéria por 1 a 0, no jogo a contar para a quarta jornada do Grupo C. Na tabela classificativa, a Nigéria lidera com 9 pontos, enquanto Cabo Verde está no segundo lugar com 7 pontos. Para Eriksen Spínola Lima, conhecido por Nenasse, médio cabo-verdeano que atua no Alsund, na Noruega, e que realizou os dois primeiros encontros com a camisola dos tubarões azuis, a seleção cabo-verdeana ainda tem tudo para alcançar o apuramento, ele que teve um percurso atípico até ser convocado. A Eriksen Spínola Lima começou por mostrar-se feliz pelos dois triunfos frente à Libéria. Dois jogos, seis pontos, é um balanço muito positivo. Estávamos focados nisso e conseguimos, hoje estamos todos felizes. O apuramento para a terceira fase ainda é possível? Sim, é possível. Depois dos seis pontos contra a Libéria, tudo é possível. Ficou tudo mais aberto. Só depende de nós agora. Como se sentiu o Eriksen nesses dois jogos em termos individuais? Senti bem os dois jogos. Estava bem tranquilo. Já sabia o que é que eu tinha que fazer. Eu fui lá com cabeça fria e fez o meu trabalho. Estava bem tranquilo. Foram os dois primeiros jogos com cabo-verde. Que sentimento é de representar o seu país? E estava à espera de ser convocado? Sim, é a primeira vez que eu fui chamado à seleção. É um grande orgulho. Fiquei muito feliz por ser chamado e vou aproveitar desde já para agradecer à equipa técnica da seleção de cabo-verde e à federação cabo-verdeana por ter confiado em mim e no meu trabalho. O que podemos dizer do percurso de Eriksen? O meu percurso foi um percurso muito grande. Foi um percurso muito difícil no início da minha carreira profissional em Noruega. Só joguei em Noruega. Joguei em várias equipas em Noruega. Acho que foi um percurso muito, muito difícil para mim. Mas hoje estou feliz por ultrapassar todas as dificuldades e chegar até aqui. Hoje estou super feliz e orgulhoso. O que podemos dizer do nível do campeonato norueguês? O campeonato de Noruega é um campeonato muito competitivo. É um campeonato onde tem muitas equipas, grandes equipas. E é um campeonato muito competitivo. Para conhecermos melhor o Eriksen, como apareceu essa paixão pelo futebol e a vontade de ser profissional? A paixão pelo futebol vem desde que eu era criança. Sempre que eu ia à escola, levava a minha bolinha, andava por lá a jogar. Então, a minha paixão vem desde criança. E sempre dizia ao meu pai, pai, eu gosto muito de futebol. Eu vou ser jogador de futebol. Então, desde lá, fui criando, criando sempre com a minha bola. E quando fui para a Escalão, e daí disse ao meu pai, pai, eu quero ser jogador de futebol. Mas eu quero jogar na Europa. O meu pai disse, se tu queres jogar na Europa, tu tens que treinar muito. E aí seguiu os meus passos. E hoje estou lá onde eu estou. Quais são os objetivos com a seleção? E em termos individuais, quais são os objetivos de Eriksen? Sim, o nosso objetivo é chegar no Mundial. Assim como todos os povos calvardianos. Mas para isso temos que manter a humildade, a garra e jogar todos os jogos como um final. Só assim que podemos chegar lá. O meu objetivo é continuar a trabalhar com muita humildade, com muita força. Já estou na seleção. Agora é trabalhar mais forte e melhorar em alguns aspectos que eu tenho que melhorar. E estar sempre preparado para quando o ministro me chamar, para dar o meu melhor na seleção. Porque é sempre um orgulho representar o meu país, representar a seleção do meu país. E quero estar lá sempre. Por isso eu vou manter a minha humildade e força de vontade e treinar muito para estar preparado. Uma palavra para o povo cabo-verdiano. Que mensagem pode deixar? O povo cabo-verdiano é um povo espetacular. Não tem muitas palavras. É espetacular. O povo cabo-verdiano é um povo brilhante. É um povo espetacular. Mas também é um povo que gosto de exigir. Mas também na hora de ajudar, eles estão lá. Por isso adoro o meu povo. Na próxima jornada, Cabo Verde recebe a República Centro-Africana. Os cabo-verdianos ainda têm hipóteses de alcançar o primeiro lugar, que dá acesso à terceira e última fase de apuramento para o Mundial 2022. Um play-off em que apenas cinco países africanos carimbam o passaporte para a prova da FIFA. Quanto aos Jurtos, o jogo para o segundo lugar no grupo I, com quatro pontos. Isto após a derrota por 3 a 0 frente a Marrocos, no jogo contar para a quarta jornada da fase de grupos. Na tabela classificativa, Marrocos lidera com 12 pontos e já está apurado para a próxima fase. Na próxima jornada, a Guiné-Bissau defronta a Guiné-Conacri. No entanto, os Jurtos já estão eliminados. No que diz respeito aos Mambas, perderam frente aos Camarões por 1 a 0, no jogo a contar para a quarta jornada do grupo D. Na tabela classificativa, a Costa do Marfim lidera com 10 pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com um ponto e já estão eliminados. Por fim, os Palancas Negras deslocaram-se ao Gabão e perderam por 2 a 0, no jogo a contar para a quarta jornada do grupo F. Na tabela classificativa, o Egito lidera com 10 pontos. Angola ocupa o quarto e último lugar com 3 pontos. Os angolanos já estão eliminados. Acorde-se que a primeira seleção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Qatar. No continente europeu, a seleção portuguesa goleou por 5 a 0, o Luxemburgo, no jogo a contar para a sexta jornada. De notar que Cristiano Ronaldo apontou três dos cinco golos. Portugal ocupa o segundo lugar no grupo A, com 16 pontos, após seis jogos realizados, a um ponto da Sérvia. No entanto, os portugueses têm um jogo a menos. No continente sul-americano, a seleção brasileira derrotou por 4 a 1, o Uruguai. Na tabela classificativa, o Brasil tem 31 pontos, enquanto os argentinos seguem na segunda posição com 25. Isto após o triunfo por 1 a 0, frente ao Peru. Continuamos no futebol com a Taça de Portugal. Nesta sexta-feira começa a terceira eliminatória, o Futebol Clube do Porto desloca-se ao terreno do Sintrense e o Sporting Clube de Portugal desloca-se ao terreno do Belenenses. Sócrates Pedro, avançado luso-angolano do Sintrense, admitiu que o jogo não vai ser fácil, mas no futebol tudo é possível. Todos nós jogadores gostamos de jogar contra este tipo de equipas e, claro, não é todos os dias que é uma equipa do campeonato de Portugal que fronta um dos grandes da nossa liga, a nossa primeira liga, claro. Como é que se prepara um jogo destas? Normalmente prepara-se com muita alegria, não é? Acho que é um jogo que pode fazer muitas coisas, porque o Sintrense é um clube com jogadores muito jovens e com grande ambição, portanto, nesse sentido, acho que todos nós estamos bastante desmotivados para poder dar o nosso melhor, para poder fazer aquilo que se chama de taça. É um jogo de taça, podemos fazer taça contra o Porto, será difícil, mas tudo é possível. Mas sócrates, quando há assim um jogo frente ao Porto, ou que seja um dos três grandes também de Portugal, mas, diz-se assim, já perdemos e vamos festejar ou temos uma oportunidade de criar uma surpresa? Nós sabemos a importância de um jogo desta dimensão, mas não nos vamos dar já como derrotados, porque é futebol e dentro das quatro linhas, claro que, pronto, é uma diferença muito abismal, mas dentro das quatro linhas tudo pode acontecer e é assim que nós estamos a trabalhar e é isso que nós esperamos, é um dos contratos, é como precisamos dizer, é um dos contratos e tudo pode acontecer. Para Zé Pedro, defesa luso-angolano do Belenenses, a equipa campeã de Portugal, o Sporting, continua a ser muito forte. O que se pode esperar é que nós vamos dar tudo o que temos e o que não temos, como é lógico, o nosso objetivo não é este, temos o objetivo de subir de divisão, mas deste jogo o nosso objetivo é desfrutar, dar o nosso máximo, aproveitar o momento e também é muito bom para o clube, para voltar a um jogo de grande palco, que é onde o Belenenses merece estar, que era na primeira divisão, e juntando a isso tudo, pronto, o máximo de desfrute e dar o nosso melhor. Voltam, entre aspas, os derbys entre o Belenenses e o Sporting. Tivemos a oportunidade também de comentar isso entre nós, que os próprios derbys do Sporting ficaram contentes de poder voltar a ver este derby e nós como jogadores, e como a parte principal do esportado, também ficámos muito contentes com isto. Mas sente que este ano a equipa está mais forte, menos forte do Sporting, ou um pouco igual da temporada passada? Eu acho que a base está a todo lado da época passada. A união, o espírito de ganhar, a conquista do Sporting vencedor, que já não tem uns bons anos, está lá. E eu acho que este ano ainda ficou mais forte, eu acho que está um pouco mais forte da época passada. Deontar que o Sport Lisboa e Benfica desloca-se ao terreno do Trofense no sábado 16 de outubro. É o ponto final deste Magazine Desporto. Até breve. É o ponto final desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Continua a acompanhar-nos na internet em rfi.fr.pt e nas redes sociais Facebook e Twitter em RFI Português. Obrigada por ter estado connosco. Votos de uma excelente tarde. Tchau, 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 tchau O que é isso?